CAPÍTULO 53 OS PRESENTES DE LI SHANG Ei, ei! Ela está indo até Li Shang. Os murmurios irromperam por todo o recinto. A deusa Xiyun estava claramente em bons termos com Li Shang, aquele idiota não somente tinha Wu Hanxi e Lia Mei, duas beldades, mas também Xiyun. Esse golpe foi pesado para o ego de Bae Hong. Quem mais teria classe, nobreza e honra de ter a deusa Xiyun em um jantar além dele? E no fim ele foi trocado sem nenhum olhar sequer, os últimos dias foram de pura e inesgotável vergonha para ele. Era como se Li Shang era o filho adorado dos céus, e eles o favoreciam acima de todos. N.A., dos céus não sei, mas do autor sim KKKKKK. Bae Hong apertou o punho e rangeu os dentes enraivecido, mas se controlou, o que mais ele poderia fazer? Xiyun não era alguém comum, nem mesmo seu pai poderia agir contra ela. Quem não sabia que o patriarca tinha grandes expectativas nela? Quem seria idiota para tocar em um fio de cabelo dela? Com toda certeza o patriarca exterminaria seu clã se ele agisse precipitadamente. Xiyun se aproximou da mesa de Li Shang e calmamente disse, Posso me sentar com vocês? Li Shang levantou os olhos e disse, Por favor, sente-se. Olá eu sou Xiyun, é um prazer conhecê-las. Disse ela para as duas garotas. Pra. Prazer. Elas responderam. Então vocês são amigas de Li Shang? Xiyun. Fizemos o exame da seita na mesma cidade e também viajamos juntos grande parte do caminho. Acabamos nos tornando amigos, Li Amei. Todos no local estavam estupefatos, ela não era uma pessoa comum e o fato dela estar em bons termos com Li Shang fazia ser ainda mais misterioso. Os quatro eram sem dúvidas as pessoas mais enigmáticas do local, eles conversavam tranquilamente. O local todo olhava de canto de olho para ver os sorrisos de Xiyun, Wu Hanxi e Li Amei para Li Shang. Após algumas horas de boa conversa, eles se despediram e cada um foi para seu quarto. A luz da lua invadia as janelas e irradiava sobre o rosto de Li Shang, dando uma aparência etérea. Em sua mão havia uma pequena caixa. Ele então lentamente abriu até revelar um anel de cristal. Oh! Ótimo item, ótimo item! Seiryu! Veja se tem algo dentro! Gaurial! Li Shang enviou o que para o anel e o ativou. 10.000 metros cúbicos! Li Shang! Esse é um ótimo anel, parece que eles estão realmente muito gratos pelo que você fez! Gaurial! Realmente, Li Shang! Ele então inspecionou o anel e viu que havia três caixas dentro. Ele as fez sair do anel e elas imediatamente apareceram sobre sua cama. Eram três caixas de madeira simples, mas havia um óbvio que proveniente delas. Li Shang calmamente abriu a primeira para revelar uma linda espada dourada. Havia um pedaço de pergaminho ao lado da arma escrito Espada da Fênix Resoluta. Toda sua lâmina era dourada, haviam também diversas runas de fortalecimento e elementais sobre toda ela. Seu cabo era feito de cristal mágico de nível 4, era sem dúvidas um tesouro. Abra a outra caixa! Seiryu! Ele tomou fôlego e abriu a segunda caixa. Dentro havia um pílula extremamente vermelha. Também havia uma nota, Pílula das Mil Luzes Solares. Essa é uma pílula de Hank Pico Profundo, Gawrial. Quem enviou tais presentes é sem dúvidas alguém abastado, todos eles são extremamente valiosos, Seiryu! Li Shang estava atônito, o salvamento daqueles jovens da seita da luz celestial foi algo ao acaso, Ele estava passando por lá, e não custava nada ajudar. Estas recompensas eram, sem dúvida nenhuma, um enorme obrigado. Abrindo a terceira caixa Li Shang viu um grande pedaço de pano branco. O que é isso? Murmurou ele um pouco curioso. Isso! É uma armadura mutável! É um tipo raro de armadura, sua defesa não é a melhor, mas a versatilidade é inigualável. Gawrial! Como assim? Perguntou Li Shang. Esse tipo de armadura é como uma segunda pele, ela cobrirá cada pedaço de seu corpo e lhe dará uma proteção extra, além de ser completamente invisível, nem mesmo você a sentirá em sua pele. A defesa e a durabilidade variam conforme os materiais. Seiryu! Vocês sabem qual o nível dessa armadura? Li Shang. Ela deve ser de uma armadura de sete refinamentos mortais. Gawrial! Refinamentos mortais. Li Shang ficou meio confuso. Desculpe, não lhe falamos sobre isso. Bom as armas que você está acostumado a ver não são todos os níveis que existem. Para as armaduras elas são classificadas de um a sete refinamentos e existem refinamentos diferentes, são eles, mortais, terrenos, celestiais, lendários e divinos. Seiryu! As armas também vão além de bronze, prata e ouro. Acima disso existem as armas santificadas, armas épicas, armas supremas e as armas divinas. Gawrial! Entendo, Li Shang. Bom para quantificar, essa armadura deve reduzir em 20% o poder de ataques de pessoas no primeiro grau do Dau do Espírito. Seiryu! O que? Li Shang. Garoto! A pessoa que lhe deu esses itens com toda certeza não é alguém simples. Existe uma pessoa muito poderosa na seita da luz celestial que gosta de você. Gawrial! Li Shang rapidamente injetou seu que sobre o pano e ele imediatamente se enrolou em seu corpo e se fundiu com sua pele. Li Shang tatiou seu corpo, mas não sentia nada. Era como se a armadura não existisse. Isso é ótimo, com toda certeza será um enorme trunfo. Essa arma também, devo mantê-la oculta por enquanto. Só a usarei em emergências. Li Shang. E a pílula? Gawrial! Faltam somente seis dias para irmos até a seita, ela é uma pílula poderosa, demorarei pelo menos duas semanas para absorver todo o que dentro dela. Vou ter que esperar por uma outra oportunidade. Li Shang. Manhã seguinte. Li Shang estava em posição de lótus cultivando tranquilamente, até ser acordado por leves batidas na porta de seu quarto. Ele se levantou e abriu a porta para revelar X de Yun. Bom dia Li Shang. Mestra Long Mu mandou-lhe chamar, ela e o ancião Ming Feng estão esperando em uma sala reservada. Oh! Bom dia senhorita X de Yun. Só um momento, vou me trocar. Li Shang. Ela continuou parada olhando para ele, até que percebeu que Li Shang estava sem camisa na sua frente. Apesar do corpo magro de Li Shang seus músculos eram perfeitamente delineados. Com as roupas ele não parecia ser alguém forte, mas ele treinava diligentemente seu corpo e seu cultivo. Era preciso equilíbrio entre ambos. Um corpo fraco não aguentaria um cultivo forte e um corpo forte de nada servia sem um bom cultivo para lhe dar base. X de Yun coro e virou a cabeça para o lado rapidamente. Ko. Com licença. Disse ela saindo a passos largos. Li Shang só pode rir ao ver a reação dela.